Eu fiz um elogio, me mandaram essa foto dessa senhorita, né? Você faz a propaganda desse produto? Eu divulgo um produto chamado a senha, né? Eu sou pago pra isso, na realidade. Na realidade, assim, no término do meu relacionamento, eu fiquei muito gordo. Comia muito de madrugada, triste, chorando, né? Eu não perdi um amor só, né? Três amores saíram do meu lado. Tássia, na época. E os meus filhos. Então eu senti muito, qualquer homem sentiria que ama, né? Então, quando eles foram embora pra outro local, eu fiquei muito triste, então eu engordei muito. Eu cheguei a 107 quilos. Então, um rapaz me procurou, ele é um francês. Ele é baiano, ele trabalha na França hoje. Ele é médico na França. Ele cuida de atletas do UFC, de jogadores de futebol na França. Ele, Mário, eu tenho algo aqui que pode te ajudar. Eu vi você postando que tá muito triste. Realmente, você tá muito gordo, tá muito fora do peso. Você quer essa ajuda? Eu digo, quanto é? Ele, não, eu quero te ajudar. Ele foi e mandou essa senha pra mim. O nome é a senha do produto. É um energético, tá? Não é diurético, nada disso. Diurético, todo mundo sabe. O corpo humano, ele é feito de 70% de água. As pessoas ficam tomando diurético e acaba com o rim. Diurético só faz isso com o seu rim, né? E esse, realmente, tira a gordura do seu corpo. Então, eu fiz o uso. Eu tinha 107 quilos na época. Hoje, eu tenho 69. Só fiz o uso disso, mais nada. A única coisa que eu faço é 30 minutos de corridas diariamente. Então, tá, vamos voltar a essa senhorita. Me mandaram a foto, ele é maravilhoso. O resultado dessa mulher é igual o seu. Eu cheguei a fazer, pô, isso aqui incentiva as pessoas também. Cheguei, postei, elogiando ela. Em momento algum na foto, eu coloquei lá. Essa pessoa está fazendo uso do energético também, como eu fiz. Não tem isso. Existem as fotos lá da forma que eu publiquei, que os sites de fofoca saíram pegando e postando. Então, a primeira coisa que eu falei foi isso. Olha se na foto dela tem eu falando que ela fez o uso de alguma coisa. Não tinha, fiz um elogio à menina. Só que as redes sociais, hoje, eu que falo é vocês, né? É, você de fato tomou. Eu usei, usei. É maravilhoso. Foi maravilhoso pra mim. Me senti muito bem. Não senti nada. Foi algo que realmente salvou a minha vida.